Olá, você sabe o que é um CDE? Sabe qual a principal diferença entre ele e um repositório de arquivos? Não? Então vem que a gente te explica. BIM Fórum Brasil explica CDE versus repositório de arquivo. O CDE, acrônimo em inglês para Common Data Environments, é traduzido para o português como Ambiente Comum de Dados. Ele é uma fonte de informação que coleta, gerencia e distribui arquivos e documentos entre os envolvidos no ciclo do empreendimento. O principal objetivo de uso de um CDE é a centralização dos dados e a gestão da informação do empreendimento, melhorando a comunicação e colaboração entre os envolvidos, garantindo que todos tenham acesso às mesmas e mais atualizadas informações, o que reduz erros e retrabalhos em projetos e obras. A ABNT NBR ISO 19650 e a Prática Recomendada 1015 dão as orientações e indicam as funcionalidades de um CDE, citando três principais. São elas, gerenciamento de arquivos, que se refere ao armazenamento e controle de todos os arquivos do projeto, sejam documentos, modelos BIM ou outras fontes de dados e informações. Gerenciamento de processos, através do controle de verificação, aprovação ou rejeição dos arquivos. E o gerenciamento das comunicações, que é o controle do histórico, da rastreabilidade de comentários e das solicitações de informações. Dentro dessas funcionalidades, um dos principais aspectos relevantes que caracterizam o CDE é o que trata dos estados dos arquivos, que refletem a evolução do desenvolvimento das informações do projeto. O primeiro estado, trabalho em andamento, caracteriza arquivos que devem ser acessados exclusivamente pela equipe de produção de cada disciplina, não devendo ser utilizado como fonte de informação para os demais envolvidos no projeto. Quando esses arquivos são liberados pela equipe e aprovados pelo coordenador, eles passam ao estado compartilhado, podendo ser utilizados por outros projetistas como referência para seu trabalho. O terceiro estado é o publicado, no qual as informações podem ser empregadas em diversos usos finais, como detalhamento, orçamento, construção, etc. O quarto estado é chamado de arquivado e é destinado aos arquivos que não estão mais em uso e se tornaram obsoletos, mas ainda devem ser mantidos para histórico e rastreamento. Além do registro do estado dos arquivos, o que mais diferencia um CDE de um repositório de arquivos? A norma NBR ISO 19650 estabelece que um CDE, além da plataforma tecnológica, também precisa ter um fluxo de trabalho estabelecido. A forma como as informações são gerenciadas dentro do CDE, incluindo estados, versões e revisões, indicação do tipo dos arquivos, tudo isso precisa estar pré-estabelecido e documentado, caracterizando efetivamente um CDE. Portanto, a principal diferença está na incorporação de um fluxo de trabalho claramente definido e controlado e na capacidade do CDE de empregar ferramentas que automatizam todo o procedimento, resultando em maior simplicidade e eficiência. Enquanto um repositório de arquivos, em sua essência, tem apenas a função de armazenar e compartilhar arquivos. Ficou clara a diferença entre o CDE e um repositório de arquivos? Legal! Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto